A CIDADE NO BRASIL Nasci na Pauva do Varzim, num lugar muito lindo, que se chama A Goçadora. Vim parar a França com 13 anos, em 1971, no 1 de agosto. Passar férias na França, não é? E fiz os estudos até os 20 e depois trabalhei. O que é que fazemos? Sarralharia, chaves, sapataria, multisserviços e tudo o que os outros não fazem, a gente faz lá. E achava especiais que não existem, o meu marido realiza. O meu pai tinha uma fábrica em Portugal, de sapatos, já veio para a França e depois meteu-se sapateiro aqui nas casas e depois meteu-se à conta dele e eu ia ajudá-lo. Como todos os portugueses com 14 anos, já ia ajudar a fazer as reparações e tal. Como eu era mecânico general, fazia, fabricava peças de muita precisão e gostei sempre mais da precisão, a fazer as chaves, que ninguém fazia. Depois, quando não conseguia, elas que não funcionavam, eu pegava na chave e ia à casa do cliente a ver, comecei a desmontar, comecei assim a aprender, a fazer tudo assim. Com o meu marido, vou trabalhar com ele, mas não faço o que ele faz, só faço o que é comercial. Comercial quer dizer tudo o que é cliente, fazer traseiras pequenas, enfim, tantas. Para clientes faço tudo o tipo de chaves, e se não é aquelas que se tem um revê, a gente não pode as fazer encomendas. Como muitos, como eu tenho e posso fazer, eles encomendam-me a mim, porque eu mando para toda a França também. Ora, pois, para os outros chapateiros, que eles não têm estas máquinas para cozer, ora são as escrituras que me chamam o petit point, o black, que é cozin por dentro e fora. Agora, a parte das chaves é isto aqui assim, pronto. Como vinham para fazer fechaduras que tinham perdido as chaves, comecei a fazer à mão, as chaves à mão e tudo. Ora é muito complicado, e depois comprei os computadores para fazer, para ir mais rápido, porque agora meto o número das chaves e faço, e depois vai aqui a máquina que é fabricada. Se não tem número, depois eu faço visualmente, pego uma fechadura, meto a chave dentro, portanto, está a ver, olha aqui, tenho aqui uma de mota que perderam, eu meto uma chave a desmonto, faço a chave e depois meto-a no computador e depois faço a funcionar. Tenho a minha família toda por aqui, somos seis irmãos, tenho dois filhos, meu marido tem quatro filhos, temos dois netos, há dois anos estamos casados, fiz agora no dia 22 de setembro. Legenda Adriana Zanotto